Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia e você está em mais um Pergunte ao Pastor em que eu tiro as suas dúvidas no Instagram a respeito de teologia e outras coisas que vocês inventam de perguntar por lá. Coca-Cola tem ou não tem alô diabo escrito no verso do rótulo? Começando bem, né? Começando bem. Tem não, certo? Tem não. Você tem que forçar muito pra achar alô diabo no verso da Coca-Cola. Mas eu parei de tomar referente, viu? Virou ano, eu estou há praticamente um mês sem tomar referente. Está muito difícil, eu não sei se vale a pena. Ansiedade é doença ou pecado? Ah, isso é interessante. As duas coisas, né? O fenômeno que é chamado psicologicamente de ansiedade pode se referir a uma variedade de circunstâncias ou de sentimentalizações ou de percepções do futuro que nem sempre estão relacionadas com aquilo que a gente chama de pecado. A ansiedade, que é tratada como pecado, pelo menos em Filipenses, quando nós somos ordenados a não sermos ansiosos por nada, pelo contrário, fazermos as nossas causas conhecidas a Deus em oração, está falando diretamente de algo que tira a nossa alegria em Deus, né? O verso anterior diz Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre. E então ele diz pra nós não sermos ansiosos por nada. A impressão que eu tenho, então, é que a ansiedade pecaminosa é a ansiedade que tira a alegria em Deus, que tira a nossa felicidade no Senhor. É normal você ter ansiedade pra algumas coisas na vida. Você vai fazer uma prova, você tem uma viagem longa, você tem algumas coisas, uma conta pra pagar e não tem dinheiro. E você tem alguma ansiedade, ou seja, você tem, às vezes, alguma pressa pra que aquilo chegue logo, porque você quer muito, ou você tem algum medo relacionado ao resultado daquilo. O que perpassa a barreira do que é pecaminoso e do que não é, do que é natural, é justamente a questão da alegria. Você perde a sua alegria em Deus com essa ansiedade? Ora, eu posso ter uma ansiedade com relação a uma prova que eu vou fazer e continuar plenamente feliz no Senhor. Não perder as estribeiras, não perder o senso do meu próprio local no mundo. Agora, se a minha ansiedade tira a alegria, tira a minha capacidade de encontrar a felicidade no Senhor, então essa é uma ansiedade, certamente, pecaminosa. Agora, quando é que isso vira doença? Isso é complicado. Eu não sou psicólogo, não sou formado em psicologia, não sou psiquiatra nem nada parecido. Então, eu não tenho um know-how acadêmico pra falar a respeito disso. Eu sou só um curioso. E como curioso, eu tenho percebido que é muito comum a gente viver numa época de hiperdiagnóstico em que não se difere o que é problema moral e o que é uma questão que o ser humano precisa resolver internamente e aquilo que vai ser tratado e sanado através de remédio. Então, se você chega com crise de ansiedade, com crise de pânico, em qualquer psiquiatra, você vai sair com a receita de um remédio. É muito normal isso acontecer, certo? E, sinceramente, eu mal conheço psiquiatras que fariam diferente. O sintoma sempre vai ser tratado de forma medicamentosa. E o que é um problema, porque você muitas vezes ignora que, na verdade, o seu problema pode não ser bioquímico, pode não ser filogenético. Ele pode ser cultural, ele pode ser moral, ele pode ser espiritual. E nem sempre a psicologia ou a psiquiatria estão preparados pra resolver isso. Ou seja, eu não sou muito preparado pra dizer quando é que é doença, mas eu certamente posso dizer quando é que é pecado. E é pecado quando é suficiente pra tirar a sua alegria no Senhor. É pecado o cristão consumar o casamento, mesmo ele tendo casado no civil antes do religioso? Essa pergunta é muito legal. É legal porque eu passei por algo parecido, né? Eu casei no civil antes do casado no religioso e eu casei no civil 15 dias antes do casado no religioso. Então, eu ficava brincando que eu tava vivendo aquela escatologia inaugurada do Led, do Já e Ainda Não, né? Do George Elton Led, a ideia de que você tem um reino que tá inaugurado, mas que não está consumado. Meu casamento estava inaugurado, mas eu estava consumado porque nós não estávamos ainda morando juntos e tudo mais. O casamento, ele não é uma instituição civil. Pro cristianismo, o casamento também não é uma instituição religiosa, no sentido de cúltica, de devocional. O casamento é um ato familiar. O casamento é definido como a criação de um novo núcleo familiar com a deixada de um núcleo familiar anterior. Significa que o que reconhece um casamento é uma união de corpos que se dá através de uma intencionalidade de formar uma nova família. Isso significa que, cristianisticamente falando, o casamento é um ato meramente familiar. Você não precisaria de uma festa religiosa, você não precisaria de um culto público, você não precisaria de um contrato civil. Bastaria que as pessoas se unissem de forma familiar. Ou seja, no cristianismo, morar junto com a intenção de formar família é casamento. Ponto. Qual é a questão? Nós vivemos numa cultura e numa sociedade. O ato familiar acaba recebendo um reconhecimento público e civil através de um contrato de casamento. Esse contrato de casamento é o que diz para a esfera legal que existe, na realidade, um contrato de casamento entre duas pessoas. Se duas pessoas se unem em matrimônio, mas sem casar no civil, porque acreditam que não precisam disso, eu acho pouco provável que haja boa intenção aí. Pode haver ignorância, mas nunca boa intenção. Porque eu acredito que alguma das partes está querendo depois largar esse relacionamento com menos dor de cabeça. Porque você só tem vantagens através desse matrimônio civil. Você tem um reconhecimento público da sociedade, você tem questões de dependente de plano de saúde, você tem questões de visitas em hospitais, você tem questões de pensão, você tem várias protetivas que surgem por causa do contrato civil desse relacionamento. Por que é que alguém quereria se casar sem um contrato civil para que a sociedade reconheça aquele relacionamento? E tem também o ato religioso. O ato religioso, geralmente, é um reconhecimento público para as comunidades religiosas do matrimônio e do casamento. Quando é que a pessoa está efetivamente casada? É a partir do momento em que eles definem que estão efetivamente casados e estão morando juntos e criando um novo núcleo familiar. Eu casei no civil, mas não morei junto com a minha mulher. Eu continuava morando com meus pais, ela continuava morando com os pais dela. Só quando a gente casou no religioso, ou seja, fez um culto público para celebrar o matrimônio, o paixão deu as bênçãos e tudo mais, é que a gente realmente passou a morar junto. Um casal que casa no civil e passa a morar junto e começa a coabitar intimamente, sexualmente, antes da festa religiosa estar errada, não dá. Se eles consideram aquele período do casamento civil como o ato do matrimônio e passam a morar juntos e constituem um novo núcleo familiar naquele momento, tudo bem, eles podem coabitar sexualmente sem problema nenhum se estão morando juntos e formando já uma nova família. Agora, qual o problema? Geralmente não é o que acontece. O que geralmente acontece é, o cara casa no civil três dias antes de casar no religioso e nesses três dias antes ele mora com os pais dele, ela mora com os pais dela e de vez em quando se encontram aí para transar porque não aguentam esperar mais três dias até a festa religiosa onde eles marcam para a sociedade que estão realmente casados. Isso é um problema, porque eles não estão efetivamente casados dentro daquilo que o cristianismo considera como o principal atributo do que é um casamento, que é morar junto e formar um novo núcleo familiar e aí coabitar sexualmente de fato. Quando vai visitar o Labri? Quando vocês me chamarem para qualquer coisa aí no Labri, eu vou, eu juro. Em terra de saci, calça jeans dá para dois? Dá não, porque você não tem sua perna, você também tem que ter a cintura. Ou como é que o desgraçado vai caber ali na cintura da calça jeans só porque tem duas pernas? Só se o saci for muito magro, né? Este ano volta para a Colômbia? Saudades da Colômbia, lugar maravilhoso, mas não tenho nenhum convite para a Colômbia esse ano. Qual a meta de leitura para esse ano? Nenhuma. Eu parei de ter metas de leitura na minha vida, minha meta para esse ano é terminar a dissertação do mestrado em teologia, porque eu preciso terminar essa dissertação porque eu não aguento mais. E vocês sempre perguntam um tema, é sobre escatologia e política. É verdade que você acha que bebês são o demônio? Eu vou ter que explicar isso aqui para quem tiver perdido, certo? Alguém pegou um trecho do nosso vídeo sobre depravação total, sobre a doutrina do pecado de acordo com a teologia calvinista, a ideia de que os homens já nascem corrompidos pelo pecado. E eu estava argumentando sobre visões a respeito da natureza humana. A ideia de que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, ou se ele nasce mal e coisas assim, se ele é uma tábula rasa. E eu argumentei que o ser humano já nasce mal, já nasce pecador, e que a sociedade melhora o ser humano. De que o homem nasce e entrega o pecado, nasce e entrega o mal, nasce sem padrões morais, corretos de certo, errado, bom e injusto, justo. Ele não sabe o que fazer. Uma criança é alguém que vai tentar pegar alguma coisa brilhante no teu braço e se você não entregar, ele vai te dar um tapa na cara, ele vai te morder, ele vai... A criança não tem noção do que ela está fazendo. Ela é o que há de mais próximo com um animal selvagem. Uma criança, e eu uso esse argumento no vídeo, é o que haveria de mais próximo de um demônio dentro das configurações do ser humano. Porque a criança nasce completamente entregue à satisfação simplesmente de necessidades físicas e de desejos que são egoístas muitas vezes. A partir do momento que você vai crescendo, você vai sendo instruído, você vai aprendendo a perceber a revelação de Deus, você vai conhecendo padrões morais, certo e errado, você vai recebendo o ensino dos pais, você vai percebendo a revelação de Deus na natureza, você vai começando a se portar socialmente de forma melhor. Até você virando uma pessoa ruim, um criminoso, um vilão, uma coisa assim, um assassino, um traficante, um assaltante, ainda existem certos padrões morais que você percebeu da existência. Uma criança não, uma criança é um ser que é dado total e completamente, falando diretamente de bebês com pouca idade, à satisfação dos seus desejos imediatos. E se ele matar alguém, ele não vai nem se dar conta que matou alguém, porque ele não tem nem noção de que o outro não é uma extensão dele mesmo. Então falando sobre a maldade na natureza da criança, eu falo retoricamente, de forma a dar um exemplo descrachado, por que não, que o bebê é o que nós temos mais próximo de um demônio na sociedade. É remetendo até o José Ortega e Gasset, quando ele fala que cada nova geração é uma multidão de bárbaros entrando na sociedade a serem civilizados. O próprio Paul Osher usa analogias parecidas quando diz que uma criança é um monstro, que ele mataria se pudesse, passaria pelo seu corpo ensanguentado para tirar o relógio do seu braço, se o brilho o atraísse. Porque a criança nasce realmente má. E comunidades católicas e comunidades arminianas, principalmente essas páginas de apologética ácida do Facebook, tem feito um escarcel aí na semana passada por causa disso. O contexto basicamente é esse, para quem não viu o vídeo, o cara pegou só o trecho que eu falo que as crianças são o que tem mais parecido com o demônio e tem gente dizendo que eu estou dizendo que você não pode brincar com seu filho, que você não pode achar um bebê bonito, porque senão você está sendo tapecaminoso, sei lá. Recebi uns hates aí na internet, mas eu já enfrentei difamação e linchamento virtual bastante para não me importar com esse tipo de maluco, certo? Sempre que algum doido aí estiver difamando alguém na internet com trechos de vídeo, vá conferir o vídeo original, vá ver o contexto que aquilo foi dito, vá dar uma olhada com alguma caridade e não caia na lorota de gente que está querendo de alguma forma ganhar algum destaque em cima do 2D de teologia, né? O que eu acho meio triste, assim, a pessoa está tentando ganhar algum destaque, alguma projeção em cima do 2D de teologia, que quem somos nós, né? Sou um jovem teólogo de 20 e poucos anos transmitindo um pouco de teologia aqui na internet para as pessoas que têm interesse. Eu não sou um bambabão, não sou um grande autor conceituado, não sou um acadêmico de renome, eu sou um youtuber, eu sou um pastor de uma igreja batista de periferia, um cara que grava alguns vídeos no YouTube. Eu acho muito engraçado alguém tentar ganhar projeção em cima do 2D. Tudo bem, a gente tem algum alcance no que a gente faz e de olho nesse alcance as pessoas tentam conseguir projeção em cima disso. Tudo bem, não tem problema, a internet está aí para isso, quem conseguir ganhar em um lugarzinho ao sol as custas da gente a gente pode ficar à vontade, Deus julgue aí cada um que eu tenho mais o que fazer do que ficar me portando com esse tipo de coisa. Mas não, a criança não é um demônio, literalmente. Mas quando a gente fala de natureza humana, certamente até a infância, quando a criança nasce, é quando ela está moralmente mais deturpada de todas as fases do crescimento do ser humano. Segundo o modo como eu interpreto a teologia do pecado e a visão da natureza humana de acordo com a escritura, por isso eu disse que é o que há de mais parecido com o demônio que a gente tem quando a gente nasce. Todos nós passamos por isso e Deus vai nos fazendo progredir nele à medida que a gente vive. Como que tu conquistou tua esposa? Mostrou tua biblioteca? Na época eu não tinha muito livro não, quando eu conquistei minha esposa, eu tinha 15 anos. Na verdade o que eu fiz foi muito simples, eu pedi ela em casamento com 15 anos. Eu cheguei nela e disse, ó, é o seguinte, eu quero casar com você, mas eu sou muito jovem e não tenho dinheiro, então se você aceitar casar comigo, a gente pode começar a namorar. Aí ela, maluca, aceitou o convite de um maluco. Aí a gente começou a namorar, teve um namoro muito longo, infelizmente, mas aí casou, casei aos 21, ela com 23, e estamos aí com 5 anos de casado, benza Deus. Há problema se houver uma grande diferença de idade entre o homem e a mulher no relacionamento? Problema A. A questão é, vocês estão dispostos a lidar com isso? Eu conheço alguns casais em que há uma diferença de idade muito grande, 12, 15 anos, entre o homem e a mulher. E são casais que vivem muito felizes, na verdade, que têm relacionamentos excelentes. Se vocês estão dispostos a passar pelas dificuldades que podem surgir disso, amém, vai com tudo. A dica que eu dou é conhecer casais que têm diferença de idade muito grande. Não pensa só em agora, né, a diferença de idade de agora. Ah, eu tenho 20, ela tem 30, não é a grande coisa. Tudo bem, mas quando você tiver 80 e ela 90, ou você 60 e ela 70, talvez mude muita coisa. Um 40, outro 50, talvez há uma diferença aí que vai afetar, de fato, a vida de vocês de alguma forma. Que envolve questão de filho também, questão de cuidado da casa, de trabalho, de morte, né. Alguém vai morrer primeiro, provavelmente. Então, você tem que estar preparado para os desafios que podem surgir dessa diferença de idade. Questões de maturidade, questões de gosto, questões sexuais, que vão ser muito relevantes dentro do casamento. Então, converse com casais que passam por isso. Procure casais que têm diferença grande de idade, tanto do homem para a mulher, como da mulher para o homem. E, então, tire suas dúvidas, peça dicas e veja se você está disposto a pagar o preço. Jesus conta, né, a ideia de que você não pode entrar numa guerra sem calcular se você tem exército o bastante. Você não pode construir uma torre sem saber se vai ter material o bastante para terminar a obra. Você não pode entrar em um relacionamento sem estar disposto a pagar o preço necessário para isso e sem saber se você tem bala na agulha para aguentar as dificuldades que vão surgir disso. Então, conheço casamentos muito felizes de gente com idade muito diferente, mas que possuem dificuldades específicas e que, se você estiver disposto a suplantá-las, o casamento pode ser muito feliz. Mas você tem que conhecê-las bem e saber onde é que você está se metendo. É possível um calvinista se casar com uma arminiana? Completamente possível. Completamente possível. Não é julgo desigual, certo? Não é um problema sério. Agora, isso pode virar um problema no casamento dependendo de algumas coisas. Primeiro, do grau de atuação das pessoas na igreja. Você é um cara que é um pastor que prega calvinismo na igreja? Sua mulher tem que ficar ouvindo você pregar calvinismo o tempo todo? Ambos são pessoas que são muito aguerridas na defesa da sua teologia? Ambas fazem questão que os filhos sigam exatamente a mesma perspectiva teológica um do outro? São questões que dependem da personalidade de cada um, certo? Duas pessoas pacíficas, mansas, que não têm posições de ensino na igreja, talvez, que são de comunidades neutras e que estariam dispostos, de alguma forma, a participar de comunidades da perspectiva do outro, que estariam abertos para que os filhos ouçam ambas as posições e, então, escolham a perspectiva teológica que querem seguir? Tudo bem. Eu não veria mal nenhum. Agora, pessoas muito aguerridas, né? Que acham que o outro lado é herégeo, blasfêmio ou não sei o quê. Gente que está em posições de ensino constante, que faz com que você precise defender constantemente a sua posição diante da outra pessoa, que talvez não se sinta muito confortável com aquilo, são pontos que talvez dificultem esse tipo de coisa. Mas aí depende da personalidade de cada um. Se existe carinho, se existe respeito, se existe amor, se um sabe se colocar no lugar do outro, consegue respeitar a posição do outro, então dá super certo sem problema nenhum. Diga uma questão teológica que o pastor já mudou de opinião. Teste de humildade. Deixa eu ver. Eu já fui aliancista, hoje eu sou dispensacionalista progressivo. Eu já fui amilenista, hoje eu creio em milênio literal. Eu já acreditei em justificação forense, hoje eu creio numa justificação procedimental, que é diferente aí nas loucuras da teologia paulina. Na linguística e no grego, eu já acreditei que grego gramaticalizava tempo, eu acreditei em action, sart. Eu já acredito em aspecto verbal, que aí já são minúcias da linguística e da interpretação de texto na Segundo Novo Testamento. Eu já acreditei que a igreja substituía Israel. Eu acho que por alguns momentos da minha vida, eu cheguei a namorar com o modalismo. Eu também já cheguei a namorar a um tipo de visão da inspiração da escritura, que permitia erros na Bíblia, mas foi muito curto também. Eu acho que essas são as principais coisas, assim, que eu acho que eu fui mudando aí na minha teologia. Mas, geralmente, a minha teologia é muito sedimentada, assim. Não que eu não vá mudar de posição no futuro, mas eu sou um fundamentalista padrão. Então, as minhas posições são muito fáceis de você conhecer e saber quais são, né? Se eu mudar de forma muito séria, em algum ponto teológico, aí eu acho que a estrutura onde eu estou sentado vai acabar tendo que se adaptar muito. Quem sabe eu até vou ter que criar uma nova estrutura ou mudar de estrutura. Mas, como fundamentalista padrão, eu fico muito tranquilo nas posições que eu tenho. Elas são muito bem conhecíveis, são muito conhecidas também, e podem ser estudadas em muito material. Por mais que eu ia ter namorado com muitas posições, hoje eu sou um cristão, batista, calvinista, dispensacionalista, progressivo, pré-milenista. Então, eu tenho aí um escopo de posições teológicas muito fácil de você descobrir quais são. Mas eu sou muito jovem, então eu posso mudar de posição ainda no futuro, posso crer em outras coisas. Eu não tenho medo do caminho para o qual a verdade pode me levar. Eu não tenho medo da leitura teológica, do conhecimento da palavra de Deus, de uma boa aplicação da Escritura na vida. Não tenho medo que isso me leve a caminhos diferentes dos caminhos onde eu já estou acostumado. Só espero ser sincero com minha consciência e ser capaz e guiado pelo Espírito Santo na leitura da palavra. Se isso me levar para um caminho diferente do que eu estou hoje, tudo bem. Espero ter coragem para assumir esse tipo de coisa. Há perdão para um cristão que se suicida? Eita, compadre. Essa aqui é boa, vou deixar essa aqui por último. Existe muita polêmica sobre a visão que se tem de suicídio, certo? O suicídio é um pecado imperdoável? Dá para um crente chegar a esse nível? Vamos lá. Um crente salvo se suicidaria? Bem, existem exemplos na Escritura disso. Você pensa em Sansão, que era possivelmente um salvo que se suicidou em um ato heróico ali de guerra, tá? Mas isso não é tanta questão. Mas tudo bem, os textos não são muito claros, não é nada muito forte. Um cristão de verdade poderia matar alguém? Você pensa em Davi. Davi mandou matar Urias. Você pensa em Moisés, que matou lá um egípcio. Você tem pessoas que são teoricamente salvas, pessoas que amaram a Deus, que eram o segundo coração de Deus, que eram o patriarca do povo de Israel, cometendo assassinato. Um cristão pode negar o nome de Deus? Bem, Pedro negou Jesus três vezes. Então, quando a gente diz, ah, um cristão não faria isso, a gente está dizendo que um cristão não deveria ter esse tipo de comportamento. Mas um cristão faria basicamente qualquer coisa. Uma pessoa salva pode cometer basicamente qualquer pecado. A salvação não faz com que o indivíduo seja impecável, ou que existam certos pecados que são impraticáveis para um cristão. Existe um único pecado que um cristão não comete, que é o pecado da incredulidade, que é o pecado de abandonar a fé. Uma vez que um homem encontra Deus, ele não abandona esse Deus, ele não foge de Deus para sempre. Ora, se um homem salvo pode cometer assassinato, o que é que impediria um homem salvo de cometer assassinato contra si mesmo, né? É um pecado, é um pecado terrível, é um pecado gravíssimo, é uma coisa que ofende profundamente o nome de Deus. Tanto que Deus trouxe punições severíssimas contra o assassinato no Antigo Testamento. Se matar é uma ofensa ao nome do Senhor, se matar é um pecado. Mas é um pecado que um crente cometeria? Possivelmente. Uma vez que um crente cometeria assassinato. Então dizer, ah, um crente não faria isso, um crente de verdade não faria isso, é mentira, é bobagem. Crentes de verdade muitas vezes se entregam a pecados terríveis. A diferença é que um crente de verdade está em arrependimento constante pelos pecados que comete. Isso não é desculpa para pecar. Paulo em Romanos prevê esse tipo de argumento e já disse logo que a gente não peca para que a graça aumente. Pelo contrário, por meio do batismo a gente morreu para esse mundo, então a certeza que nós temos do perdão nos leva a nos santificarmos mais e a nos mortificarmos para a carne. Então cristãos cometem pecados terríveis, infelizmente. Isso é desculpa para cometê-los? De forma nenhuma. Ah, mas o cara que se mata não tem tempo de se arrepender. Tudo bem, mas não é por causa de cada arrependimento individual que nós somos salvos e de fato perdoados. É por causa do arrependimento que tivemos de uma vez por todas em Cristo Jesus. Romanos 8 diz que nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação mais há. Uma vez que estamos em Cristo, não somos mais condenados. É porque nos arrependemos de uma vez por todas os nossos pecados que somos salvos e Cristo que morreu por nós leva os nossos pecados e limpa os nossos pecados. Nos arrependemos diariamente por causa dos nossos pecados, por causa do relacionamento que temos com Deus. Porque erramos, voltamos pedindo o perdão que já recebemos na cruz. Mas não é porque deu tempo se arrepender daquele pecado cometido que a gente é salvo. Mas nós já somos perdoados de todos os pecados cometidos e porque somos perdoados, continuamos nos arrependendo e pedindo perdão ao Deus que já está lá, disposto a nos dar da sua graça. Então a ideia de que eu só vou ser salvo se eu pedir perdão pelo pecado que eu acabei de cometer antes de morrer é bobagem. Isso é a ideia de que nós somos salvos com um perdão diário. É como achar que o nosso nome é riscado do livro da vida toda vez que a gente peca. Então eu estou com o nome do livro da vida, eu pequei, riscou, aí eu me arrependi, voltou, pequei, riscou, me arrependi, voltou. Isso é bobagem. Nós temos a garantia da salvação uma vez que o nosso nome já está lá em Cristo Jesus. Então não existe isso, ter que se arrepender do último pecado cometido para poder então ir para o céu. De que eu vivi uma vida inteira em Cristo Jesus, foi um homem que viveu pela fé, mas aí eu fui preguiçoso ou orgulhoso antes de morrer e vou para o inferno por causa disso. Por isso que Davi pede perdão pelos pecados que ele não sabia que estava cometendo, pelos pecados que ele nem conhecia. Porque se nós formos depender de pedir perdão por cada pecado que a gente comete, a gente está lascado, porque a gente comete pecados que a gente nem vê e nem sabe que cometeu. E nisso a gente entra na questão do pecado imperdoável. Jesus disse que há um pecado que é imperdoável, um único pecado que é imperdoável que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem muitos debates sobre o que é essa blasfêmia, se é atribuir a Satanás ou a obra do Espírito ou se é a incredulidade de alguma forma, isso é outro debate. A certeza que nós temos é que a blasfêmia contra o Espírito não é o suicídio, não é o assassinato. Então se o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito e o assassinato ou o suicídio não é a blasfêmia contra o Espírito, então não é um pecado imperdoável. Logo, é um pecado perdoável. Achar que o suicídio é um pecado imperdoável é uma visão profundamente católica ou romana que é importada para círculos evangélicos de forma errada, tá bom? Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, assinar as notificações, nos seguir nas outras redes sociais para você saber do programa e poder mandar suas perguntas para a gente. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, 10 horas da manhã, aqui no Dois Deuses de Teologia. E você pode entrar no nosso site para ajudar a financiar esse conteúdo para a glória do Deus vivo. Então muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, legada. E tchau, tchau.